Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Começando mais um vlog aqui pra vocês, que eu gravei um pouquinho das vendas, né? Desses últimos três dias aí. E vocês viram, vocês vão ver que já chegou a caixa, né? E eu também já aproveitei aqui o embalo e gravei a abertura de caixa pra vocês, que vai estar sendo liberado no próximo vídeo. Então, ativa a notificação pra você já ficar ligadinho assim que sair, tá bom, gente? Gente, então, queria falar pra vocês que o mês de setembro, gente, foi um mês que foi ruim. Não sei se na loja de vocês foram assim, vocês comentem aqui pra gente saber, né? Outras meninas também vê, pra ter uma comparação se foi com todo mundo, se foi com alguma parte, foi com a maioria. Aqui na loja, o mês de setembro foi o mês mais fraco desse ano inteiro, gente. Gente, janeiro foi melhor, fevereiro foi melhor, todos os outros meses, mas setembro foi um mês de poucas vendas de verdade. Graças a Deus, né? A gente tá no início de outubro e as vendas melhoraram bastante, graças a Deus, gente. Porque setembro foi bem ruim, né? Então, comentem aqui pra que a gente possa saber uma com a outra, se você sentiu essa diferença, né? E outra coisa, gente, os fornecedores, os produtos da Ruby Rose teve uma alta de preço. Talvez vocês já perceberam, ou quando for fazer o pedido, perceber que alguns produtinhos da Ruby Rose, eles chegaram a aumentar de valor, né? E a gente fica o quê? Um pouquinho triste, né? Ao invés de abaixar, as coisas estão aumentando. E conforme as coisas vão aumentando, a gente vai ter que reajustar o valor a ser vendido na nossa loja também, não é verdade? Mas é assim mesmo, que Deus ajude cada um de nós, abençoe. E tá chegando o final do ano, gente, já entramos em outubro, né? Então vai ter aí esse mês de outubro, novembro e vai chegar o mês de dezembro. E às vezes a gente só se prepara pra dezembro, mas novembro é um mês muito bom. É um mês que eu, particularmente, vendo bastante. É um mês que as pessoas estão recebendo décimo, estão já ali adiantando suas compras. Nem todo mundo deixa pra dezembro. Muita gente compra em novembro, né? Então você tem que se preparar, gente, agora. Outubro, pega aí suas últimas chances e começa a apostar. Porque vai chegar a mesa e correria. E às vezes, vocês sabem, né? Acaba no fornecedor. Ou a gente fica sem produto, tá bom? Então se organizem. Quem quiser adquirir, gente, tem interesse na minha lista de fornecedores. Vale super a pena, tá? Tenho aí 80 fornecedores variados, não só de maquiagem. Você quer agregar uma bijuteria, bolsas, t-shirts na sua loja, óculos de sol. Você quer agregar aí uma coisinha a mais? Então a loja tem vários fornecedores, tá bom? Eu divido por categoria. Tem ali maquiagem, tem vários de maquiagem. Não fica tudo misturado, não. E a lista custa apenas 50 reais. É um investimento que você faz pra sua loja, pro seu negócio, pro futuro, né? Então vale super a pena. Você pode pagar por cartão de crédito ou por Pix também. E o meu e-book, gente, com estratégias pra você vender o mês de novembro inteiro. Que se chama Black November. Não é Black Friday, que é apenas um dia, gente. Do mês que você vai ter vendas ou não. É o mês inteiro de ações certinha pra você copiar e colar. Você fazer aí na sua loja. É muito idade, que é muito fácil de poder entender. E vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza, tá? O e-book, ele custa 40 reais. Mas se você já comprou minha lista esse ano, ano passado, você compra por 30. Então você ganha 10 reais de desconto por já ter adquirido a lista, tá bom? O link do WhatsApp fica aqui embaixo do vídeo. Você pode estar clicando e falando diretamente comigo sobre esses assuntos, tá bom? Então é isso. Fiquem aí com o vlog. Oi, gente. Tá saindo esse pedido aqui na loja. Ó, a cliente pediu esse rímel aqui da Ruby Rose, 18 reais. Esse glózinho aqui de maçã. O pó banana de 10. E a esponjinha de 5, né? Então aqui deu 45 reais. Ela já pagou pelo Pix e ela vai vir aqui retirar. Hoje é dia sábado, gente. E 20... Hoje é 30. 30, o último dia do mês aí de setembro. Oi, gente. Domingou aqui na loja. E graças a Deus tô saindo dessa venda. No domingo, ó. A cola da maquilão 15 reais. E o pó banana de 10, gente. Esse pó tá vendendo bastante. A cliente já pagou pelo Pix. Que eu vou tá encontrando ela agora. Que eu vou pra casa da minha mãe. Pra poder entregar. E olha só, gente. Só tem dois. Quatro, cinco. O pó banana vendeu tudo isso, gente. Graças a Deus, né? Tem que pedir outro. Aí vai chegar o box, né? Da Ruby Rose. Talvez quando esse vídeo for ao ar. Já tenha feito pra vocês a abertura de caixa. Aí eu acho que eu vou colocar ele aqui, né? Já que esses aqui eu posso juntar. E a cola da macrilã, gente. Só tem uma. Eu tenho que pedir. O rímel, vocês viram que saiu um. Não tem nenhum. Então, vai ser minha prioridade agora. Trazer um box de pó banana. Mais colinha e mais rímel da Ruby Rose. Gloss também, gente, ó. Que esse com brilhinho só tem um. Esse aqui só tem um, ó. Tá bem pouquinho gloss, né? No final do ano tem que se preparar. Oi, meus amores. Hoje tá aqui começando a semana, né? Mais uma segunda-feira. Graças a Deus com esse pedido aqui. Olha, gente. Desse kit de pincel primeiro que tá saindo. R$20,00. A cliente vai pagar em dinheiro. E esse glossinho aqui que a cliente já pagou em Pix, né? No valor de R$10,00. Então, uma vendinha aí de R$30,00. E os confeitos, né, gente? Que eu falei pra vocês que eu ia dar em novembro. Acabou que eu já dei, né? Porque eu tava sem nenhum tipo de nada pra dar. Aí eu não gosto. Então, eu já comecei a dar faz muito tempo. Tá já acabando, já. Oi, gente. Recebi esses dois pedidos, graças a Deus. Primeiro pedido, a cliente pediu um sabonete, um disquinho de algodão, um rímel e um sérum da Ruby Rose, né? Essa comprinha aqui, deu R$56,00. E outra cliente comprou essa cola de cílios de R$15,00. E já pagou pelo Pix. E, gente, acabou a cola da Macrylan. E esse outro pedido aqui, gente, foi esse gloss de R$10,00. E outra cliente veio aqui quase agora e comprou um gloss desse também. Então, só tem um agora. Chegou nossa caixa. Depois de tanta espera, aguardem aqui no próximo vídeo. Vou estar mostrando tudo que veio pra vocês, ansiosa pra abrir juntamente com vocês, gente. Já deixa o like no vídeo, que vai ajudar bastante o canal. E aí, tá ansioso pra ver? E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí das minhas primeiras vendas. Esses três primeiros dias aí do mês de outubro, tá bom? Curte o vídeo, comenta aí se você gostou. Comenta como é que tá a sua expectativa pra o final do ano. Porque a minha, gente, tá alta, viu? A gente tem que pensar positivo que vai ser um mês realmente bom, um final do ano bom. Pra que a gente possa tirar aquele look legal, trazer mais produtos pra nossa loja. E que mais pessoas possam conhecer nossa loja. Apesar de que hoje em dia a gente sabe que o ramo de maquiagem tá demais acelerado, né? Muita gente abrindo lojas de 10. Muita gente abrindo lojas. Os shoppings cada vez mais com quiosque. Pelo menos aqui em Recife, os shoppings hoje em dia tem muito quiosque ali no meio do shopping. Não só uma loja física, com quiosques de 10 reais, gente. A gente sabe que tem crescido bastante. Mas a gente tem que continuar perseverando, administrando bem nosso negócio. Porque se não tiver boa administração, boa precificação, né? A gente fale. Abre e daqui a um ano fecha. Daqui a uns meses fecha. Então se a gente tiver estrutura, um bom atendimento, a gente consegue ali criar raízes no nosso negócio e assim frutificar. E é isso que eu desejo pra você, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!